E aí pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou o Marcos Valentim, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E como vocês estão vendo, eu estou aqui dentro de um app de câmera, e esse é o app da câmera do Zenfone 6. Então eu vou falar aqui as funções que a gente encontra aqui nesse app, e espero que vocês gostem. Então, para começar, a gente já tem aqui, a gente está no modo de foto, e você dá para ver que ele está na câmera principal, que é a câmera de 48 megapixels. Mas dá para mudar aqui, está vendo essas montanhas, a gente apertando nelas vai para a câmera ultra-wide. A gente já vê que ele pega bem mais, é uma visão bem mais ampla. Então, temos aí as duas opções de câmera. Então, voltando aqui, do outro lado a gente tem aqui configurações, HDR, tem dois tipos de HDR, o Plus e o Plus Plus. Também temos aqui para mudar a proporção, 4x3, 16x9, o maior. Também temos aqui a ativação do flash. E aqui alguns modos para você bater a foto, que tem acinzentado, o modo de câmera mais quente, mais amarelado, o modo vibrante, preto e branco, e assim por diante. Então, vamos deixar aqui, a gente nunca usa isso mesmo. Então, aqui nas configurações, a gente vê que dá para mudar a resolução. Como eu disse antes, a câmera principal é de 48 megapixels, mas ela geralmente fica aqui em 12. Ela vai pegar esses 48 megapixels e dobrar ela em 4, aí fica 12 megapixels. Quando a gente ativa de 48 megapixels, a gente desativa algumas funções, como a inteligência artificial. Então, vamos aqui para a parte de vídeo. Temos aqui também, dá para filmar nas duas opções, tanto na principal como na ultrawide. E temos aqui a configuração e aqui a opção para a gente mudar a resolução, que ele vai de HD até 4K 60fps. Então, muito boa. Tem Full HD 60fps e também 4K 60fps. Muito boas as opções de gravação. Então, passando aqui para a câmera lenta, muito bom. A gente tem aqui 3 níveis de câmera lenta. Primeiro, 120fps em Full HD. Também Full HD 240fps. E em apenas HD, 480fps. Só lembrando que quanto mais escuro, quanto maior os fps, vai ficando mais escuro. Então, é bom fazer essas gravações de dia. Priorizando de dia. E, por último, nós temos o intervalo de tempo, que você vai fazer vídeos passando bem rápido. Então, a gente tem, temos aqui, ó, o tempo para escolher o tempo, se vai passar de 1 em 1 segundo, 3 em 3 segundos, 5 em 5 segundos. Então, dependendo do que você, se for fazer uma coisa bem demorada, né, então é melhor fazer esse de 5 em 5 segundos, que é bem melhor. Vai passar mais rápido. Aí, temos as opções, né, de gravar de HD a 4K. Isso, né, no timelapse. Agora, vamos voltar para a parte de cima, né, que temos aqui o modo retrato, né, que é o queridinho. E o que é bom aqui no modo retrato é que você dá para escolher, né, a profundidade, né, como é que vai ficar a distorção. Então, quanto, quanto menor o número, né, ó, 0,95 vai ficar mais desfocado o fundo, né, e você vai aumentando aqui, vai diminuindo o desfoque, né, por último aqui está em 22 e vai ficar tudo bem nítido. Então, eu não gosto de deixar no mínimo, porque quanto mais, é, como se fosse abrindo a lente, vai ficar muito embaçado. Então, ele pode perder, né, se perder em algumas coisas, então eu deixo aqui. Temos aqui algumas configurações, que é aquelas configurações da câmera, que eu mostrei anteriormente. E a gente já vê aqui que não dá, só pode usar uma câmera, né, porque a outra vai auxiliar para fazer o modo profundidade, né, o efeito retrato. Aqui o modo panorama, que é muito massa, que você não precisa estar rotacionando o celular, né, como é o Zenfone 6, a câmera flip, ele vai automaticamente fazer a varredura. Então, isso é bem legal, um dos pontos bem interessantes. É ruim, se você for fazer de baixo para cima, porque vai sair, as coisas vão ficar de cabeça para baixo, né, porque vai pegar do chão ao teto. Então, vai ficar alguma coisa de cabeça para baixo, então é interessante bater mesmo a foto aqui, apenas no modo horizontal. Tá ok? Então, temos aqui o efeito noite, dá para escolher entre as duas câmeras, o que ele vai fazer? Ele vai deixar um pouco mais a exposição, um pouco mais de tempo, né, para bater a foto, para você ter um... vai ficar melhor a foto noturna. Então, é melhor quando eu vou usar aqui, é deixar o aparelho bem parado, né, de preferência um tripé. E temos também aqui o modo manual, onde você vai poder mexer, né, na ISO, na velocidade do obturador, no foco, você mesmo dá para configurar. Quem segue meu perfil no Instagram, viu que eu bato as vezes fotos da lua, de alguma coisa assim, e eu uso muito o modo manual para conseguir fazer isso. Então, é no modo manual que eu consigo isso. Agora, vamos... uma coisa aqui que eu pulei, que é essa parte aqui, ó, rastreamento de movimentos. Eu pulei porque ele só dá para fazer com a câmera virada para trás, né, infelizmente. Então, como eu estava olhando aqui para mim, me olhando, sinalizando, então eu não estava vendo, né, não apareceu esse modo para mim, mas quando a gente bota a câmera aqui para trás, aparece que é o modo de rastreamento. Então, ele é bem interessante, eu vou mostrar aí um exemplo. Então, eu vou mostrar aí um exemplo. Então, você deixa a câmera do celular, deixa o celular parado, né, e seleciona algum objeto, alguma pessoa, e do jeito que ele vai se movendo, a câmera vai seguindo o objeto ou a pessoa. Isso é bom para quem está dando alguma aula, né, está lá explicando, é um quadro grande, para você se movimentar de um lado e para o outro, e a câmera vai lhe seguindo. É interessante, tem... você pode usar isso de várias formas. Então, é interessante. O ruim, para dar aula, né, que é bom você estar se vendo. Mas, no caso aí, seria algum aluno, né, estivesse filmando, ou alguém responsável pela filmagem. Então, esses aqui foram algumas opções, né, de câmera. Ah, uma coisa que eu esqueci de mencionar, uma coisa que eu... que é meio estranho, que eu acho aqui no app de câmera, por exemplo. Nós temos aqui os botões, né, para rever a foto. Aqui o botão de tirar a foto. E está vendo essa setinha? Essa setinha a gente aperta, que é o time. E aqui, né, aqui é a parte onde você aperta para mudar, né, para a câmera, para frente ou para trás. Agora, temos um problema. Por quê? Se a gente apertar os botões de volume, for segurando, dá para você mexer o ângulo da câmera. Mas, não... isso é uma coisa física. Dá para fazer também pelo aplicativo, mas a gente não vê aqui. A gente não está vendo. A gente só vê o botão aqui para apertar, para virar, né, você aperta, ele vira para o outro lado. E não dá para você ajustar o ângulo. Mas, aqui, tem a função, mas está escondida. Se você apertar, segurar e puxar para um lado ou para o outro, aí a câmera vai conseguir se mexer, vai poder mudar o ângulo. Então, o que eu acho meio estranho aqui no Zenfone 6 é não ter uma setinha igual como tem a setinha aqui, opa, desculpa, a setinha aqui para mudar, para botar o time, né, ela é para ter uma setinha para cima e uma para baixo aqui, para a gente saber que dá para mudar o ângulo da câmera aqui, sem estar apertando os botões, né, de volume. E também como tem, tem também aqui, esses pontinhos, esses pontinhos são o zoom, né, para você aplicar o zoom, que também é uma coisa meio invisível, né, você não vai ver. Se você baixar o zoom no mínimo, ele vai direto para a câmera ultra-wide, aí depois passa para a câmera principal e vai dando o zoom, né, lembrando que é um zoom digital, não é um zoom óptico, é um zoom digital, então vai ficar, quanto mais o zoom, a qualidade da foto vai se perder. Então, galera, esse aqui foi um tour aqui pela câmera do Zenfone 6, espero que vocês tenham gostado, e curtam o vídeo, compartilhem, e até a próxima, valeu! E até a próxima, valeu!